Música O pessoal de rua aí para os trabalhos do Xander Vamos receber carinhosamente a escola estatal de ensino fundamental e médio Simão Bolívar Vamos aplaudir, vamos aplaudir aí a comissão de emprego da escola Simão Bolívar A escola estatal de ensino fundamental e médio Simão Bolívar A escola estatal de ensino fundamental e médio é de senhor na Avenida 15 de novembro A sua escola foi fundada em nove de setembro em 19 de novembro A mais retida da velha do irmão Moreira O conselho que se entende dois anos de educando Tenho orgulho de quem em sua história educacional já passara de muitos meses E serve um exemplo para a educação do Brasil Simão Bolívar, com a coleção do Almeida Lucas O conselho do curso conta convite aos professores de dois filhos A diretora da escola e a professora Gleice Mercado Doutor E como diretora professora Lili Morais da facção Aplausos 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 A Aplausos A Aplausos 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 Abertura 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 que nos encontram com mais de 800 alunos. Esse é o espaço do meu, alunos que estão encontrados na escola, estão tendo... na ferida que eles estão vendo. Por quanto cidadão? Esse cidadão é também servir a pátria, o parceiro do cidadão. O parceiro está marcado dois mil jovens competentes para melhorar a sociedade. Jovem de rima, fãs do jovem de instituição, alunos de pensão acima, Bolívia, Tadeza Batraga. Sua má apresentação é o seu destino de sete. Apresentação também do PDE, apostando para o presidente, carinhosamente, finalizando... A CIDADE NO BRASIL Obrigado.